MÚSICA 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 Ouvido a ele que é propriedade dessa moeda magnífica que viaja pelo Brasil inteiro, ouvindo ele Lago de Arroba Pino Quizam MÚSICA e nós são o botão de na pista eu convido esses três salvavidas, Sérgio Melo de Mãe ele faz 24 anos que trabalha dentro dessa pista de rolê um dos bárbaros nomes do salvavidas no casilho foi ele que vira estrela, Sérgio Melo de Mãe convidou o catimão na pista ouvido ele que é guerreiro de O Mãe ouvido ela que vem na pista pedidas são as pessoas ideais até nós Ouvido, o nosso diretor de rodar e convido a Trio Lomitico na pista. Ouvido os nossos predispazeros. Ouvido, ouvido também é Diverto Santinho na pista. Ouvido, o Diverto Santinho na pista também é Diverto Santinho. Ouvido, ouvido também é Diverto Santinho na pista. Ouvido, ouvido também é Diverto Santinho na pista. Ouvido também é Diverto Santinho na pista também é Diverto Santinho na pista. Ouvido também é Diverto Santinho na pista. Ouvido também é Diverto Santinho na pista. Ouvido também é Diverto Santinho na pista. E vai um ponto de ordem da Lula Marta e convido a levantar o Carlos com a ponta da pista. Ele entrou com o Carlos, convido ele também daqui de Feminópolis, vai no Camargo. O Pedro Lucas, que é o Pimento Delta, o Pimento Delta. E pelo Pimento Delta, vamos ver na disputa primeiro. Ele que vai no Parcadu, o Pimento da Lula Marta e só vai na pista. Ele é dois, sétimo, no Parcadu, na disputa final. Ele está aqui de Feminópolis, vai no cruz, o Pimento da Lula Marta e convido o João Paulo Ferreira e aqui na pista. Esse é o lugar, ele vai no Parcadu, o Pimento da Lula Marta e só vai no Parcadu. E o Paulo em si, de Jesus Beniz na pista. Em quinto lugar, ele também está aqui de Feminópolis, ao meio do Polícia e se quer no Arte na pista. Em quinto lugar, convido o Jônia Aparecido de Sonja. Em segundo lugar, convido o Rafael Gonçalves, comendo o Silvores. Em segundo lugar, convido o Gonçalves do Leandro da Silvadinha. E se volteu na passe agora, com certeza ele que iria voltar na semana que vem. Mas, só vamos conhecer o campeão dessa semana, para que fechar a última porteira aqui em Feminópolis. Ouvindo, ele que vai no teu lugar, que apesar de soma até agora, 170 segundos. Aqui de Feminópolis, em primeiro minuto, na disputa final, convido o Luiz Henrique, com a pistola. Aqui de Feminópolis, para que você possa entender mais o intuito dessa semana, o intuito desse rodeio. A comissão organizadora sabe que o sonho de todos aqueles que montam em uma ação de rodeio é montar dentro de casa. E a gente sabe que dentro de um rodeio muito grandioso como o Feminópolis, não dá para escavar todo mundo. Então, criaram a primeira semana para fazer uma seleção. E dentro, os 20 piões que montaram na primeira semana aqui em Feminópolis, vão tirar um para representar Feminópolis na semana que vem. Parabéns, comissão organizadora. Parabéns, senhores profissionais. Tem que ir para a palma com essa comissão, viu? Muitas cidades do nosso Brasil, vão dar o amor merecido que aqui em Feminópolis oferece a vocês. Parabéns, comissão organizadora. Parabéns, Adriano, eu ligo suas palavras, companheira, que é fenômeno. Boa noite, Rúlio. Boa noite, muitos contenedores. Manovinai, além de, vou falar para a turma, a gente já tem quatro campeões de Feminópolis que está classificado para montar na semana que vem. Mas eu vou tirar um, mas eu vou tirar E2 essa semana. Vou tirar E2, Rúlio, essa semana, para prejudicar o Feminópolis. O Feminópolis tem que ter assim, ó. Muito obrigado a vocês, calvões. Tamo junto. Ação de Palmas, essa comissão arrojada aqui de Feminópolis. Parabéns, Adriano Bineiro. Parabéns, eu te insisto. Tero um voto a todos vocês. Feminópolis. Quando alguém tem um sonho na vida, tudo se convertiza. Mas para que o sonho se torne realidade, é preciso você subir uma escada. Assim como essa escada que está aqui na minha frente, ó. Você começa no primeiro degrau, aí subindo no segundo. E quando você chega no meio, você dá algumas tropeções. Você comete algumas burradas. Mas se realmente você ama o que você faz, você retorna de novo os degraus e continua subindo. Até chegar bem em cima, no topo. Dentro daquilo que você ama. Parabéns, Feminópolis. Ação de Palmas a vocês. Oitenta e três anos nessa cidade maravilhosa de Mães. E a partir de agora, eu quero convidar você a retirar o seu chapéu da cabeça. A deixar sua latinha um pouco do lado. E hoje, eu queria começar de um jeito. Eu amo falar com Deus. Por que só Ele pode oferecer aquilo que Ele pode oferecer. Sabe, Feminópolis? Abre o seu coração hoje. Eu não sei qual o seu problema, qual a sua dificuldade. Todos nós enfrentamos problemas. Mas Deus, Ele está aqui agora. E se você acrescenta o seu coração de verdade, com certeza Ele vai te ouvir. Vamos falar com Deus. Amor de seus maiores sonhos, não sabe o que? Não poste sua ferida para quem não tem. Remédio para curar e forças para ti. Amor de Deus. Todo mundo. Criador de Deus. Todo mundo que existe no universo. O Senhor que criaste o mundo em seis dias e no sétimo dia o Senhor descansou. Sabe, Pai? É com o coração cheio de alegria que hoje nós encerramos. A primeira semana de festa aqui em Flamengo. Flamengo. E já nós poderíamos conversar essa noite sem antes de acabecer e tirar um tempo maravilhoso Para dizer ao Senhor obrigado Obrigado pela vida Obrigado pelas nossas famílias Pelas nossas crianças Obrigado por 83 anos de Fernando Uma cidade Unida e hospitaleira Onde sabe acolher aquele que chega É tão bom estar em Fernando É tão bom estar dentro dessa vista Senhores profissionais Parece que estamos vivendo A cena de um filme Que passamos há muitos e muitos anos atrás Ouviram somente na televisão O tamanho e o poder dessa festa E lá atrás nós já sonhamos Quem sabe um dia pisar dentro dessa festa de rondeiro E hoje Hoje estamos ali dentro Deus 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 jamais deixa um sonho mover Porque Deus é fiel Deus ele não pensa como um homem Deus Ele não te dá nada Querendo ser fiel em troca Deus ele só quer o seu amor Só quer a sua fidelidade Fernandópolis Que Deus abençoe a sua família Que Deus abençoe os seus sonhos Assim como o dia abençoe os sonhos de José José começou a sonhar Sonhar que ia ser governador de Egito E a família dele nunca deu ousadinha para os sonhos dele Mas depois de muito tempo Realmente ele se tornou governador do Egito Que Deus abençoe os nossos sonhos Que Deus proteja os nossos piores trofeiros São faridas Comissão organizadora Ao lado de Deus Vamos terminar essa noite a partir de amor Que é a mãe padrão do Brasil Abençoe para nós Abençoe o Brasil e o mundo E quem tem fé em Deus Eu quero que é uma ação de pão Eu quero que é uma ação de pão Eu quero que é uma ação de pão Nova Alvorada Veículos Aqui você encontra o carro dos seus sonhos Trabalhamos com compra, venda e troca de veículos usados e novos Não faça negócios antes de passar na Nova Alvorada Veículos No centro de Fernandópolis em frente ao Banco do Brasil Não perca tempo nem dinheiro Corra e aproveite as melhores formas de pagamentos Na Nova Alvorada Veículos Rua Rio de Janeiro 2185 no centro Telefone 173442 A Nova Alvorada Veículos deseja os parabéns para Fernandópolis pelos seus 83 anos TRP Transformadores Empresa especializada na fabricação de transformadores de média e alta tensão São transformadores a óleo e a seco Monofásicos, bifásicos, trifásicos de distribuição e força Isoladores, rebaixadores, fabricação de tanques, dentre outros Com experiência de três décadas Produtos com longevidade e segurança certificada A TRP é homologada pelas principais companhias de energia do Brasil Nossos produtos estão presentes em todos os estados brasileiros Entre em contato com nossa equipe de atendimento Que nós iremos ajudá-lo a encontrar a solução ideal para a sua empresa Ligue 17 3838 1120 Ou vá à rodovia Aristides Pio dos Santos Sem número no quilômetro 1 em Pedranópolis TRP Transformadores do amigo Jerry Falcão Desejos parabéns para todos os fiamandopolenses pelos seus 83 anos Só que nós iremos julgarados o Rio de Janeiro Ele vai hjälperi por daqui – י worst, weiß, wy… – Step uno least – Toma o time Exactly Toma o time é comigo Volta, óleo, óleo, óleo Quem nunca nunca acimaição Ou caicionou Vamos ao tempo falando E aí E aí E aí E aí E aí E aí Chegada a nota, 38 pontos na disputa final. Principal a cerveja do nosso jeito. O deputado final, Paulo Pobre Matos, a toda a população. Como se amarela, é mais gostoso. Caminhões Mercedes-Benz é como a polo do Lens. E o nosso lado é o Rúlio de Júnior. Rúlio de Júnior 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 Rúlio de Júnior